Desde que a gente tem nosso escritório, Léo, em 2012, não é que a gente implantou isso, é engraçado porque é da nossa natureza, sabe? A gente sempre teve um cuidado com as pessoas, um cuidado com o cliente, uma atenção especial, por exemplo, Paulo Leandro, querido, meu Leandro, amigo, tá entrando aqui, amigo e cliente. A gente não é forçado, sabe, de querer agradar ninguém, é da nossa natureza. Só que isso também pode ser treinado, isso é importante. É uma habilidade. É uma habilidade, porque na verdade, assim, quando tu trata bem uma pessoa, o que que tu tem de volta? Tu é tratado bem de volta? Então, quando tu é tratado bem de volta, tu faz o teu trabalho com gosto, tu faz o teu trabalho com mais prazer. Então, assim, como a gente trabalha com um projeto, por exemplo, eu lido com o sonho da pessoa, né? Com certeza. Normalmente, quando vocês chegam até a gente, elas estão num momento em que elas estão transformando a vida delas. Transformando o ambiente da casa, ou transformando um sonho e empreendendo em um negócio. Então, a gente tem que entrar no sonho dessa pessoa, de certa forma, né? Acreditar no sonho junto com ela e comprar a ideia, né? E eu tenho que ter amor por isso, eu tenho que ter paixão por esse sonho da pessoa, assim como ela. Eu não posso ficar imparcial, sabe? Então, quando tu conecta emocionalmente com a pessoa, em pequenas coisas, de repente, assim, é realmente mostrar interesse naquilo que ela tá falando, sabe? Porque tem muitos profissionais, por exemplo, que de repente, assim, eu vou te fazer um briefing do cliente pra uma primeira reunião. Ah, eu quero projetar minha casa. Aí, tem arquitetos, projetos que começam assim, que cor tu gosta? Ah, que estilo tu gosta? As pessoas não sabem isso. Tu precisa conversar. Quando tu conversa com a pessoa, a partir do que a gente chama de storytelling, que é o contar histórias, tudo começa com uma história, tu passa a entender a pessoa, tu passa a entender a família, tu passa a entender os hábitos, tu passa a entender o que é importante pra ela de verdade, sabe? Não é o o quê, é o porquê, né? Exato. Isso é maravilhoso. Isso, na verdade, no final das contas, é o que causa, é o que gera o propósito, o valor, né? A proposta de valor tá nisso. A gente é escritor, né, e aí a gente às vezes fica, às vezes vai... Às vezes eu converso com alguns escritores e eu pergunto, o que você entende por proposta de valor? O que você entrega pro seu leitor? E o cara fala, ah, um livro. Não. E não é o livro, o livro é só papel. O livro é só papel, gente. O livro é só papel com um monte de letra impressa. É a mensagem que é do livro. A mesma coisa, eu vou fazer uma provocação, não sei se tem muitos escritores aqui, mas será que se Gutenberg, ao invés de ter inventado a prensa no século XV, tivesse inventado o smartphone ou o tablet, será que existiria livro? nação era uma coisa que ‫